O Prêmio Goiás de Norte a Sul 2014 foi realizado no dia 30 de janeiro na sede da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. O evento homenageou empresários de Goiânia, de cidades do interior de Goiás e de alguns segmentos empresariais. O evento também marcou o lançamento da TV Brasil de Norte a Sul. A cobertura completa você confere agora nesta reportagem. O crescimento de um bairro, cidade, estado e até mesmo do país só acontece devido a atitudes de homens e mulheres visionários, que com garra e determinação constroem empresas de sucesso, as quais geram renda e aquecem a economia. Em reconhecimento aos esforços desses empresários, o programa Goiás de Norte a Sul realizou a segunda edição do Prêmio Goiás de Norte a Sul, que visa homenagear o trabalho, a história de vida e de empreendedorismo dessas empresas. O evento contou com o apoio de importantes entidades classistas empresariais e de emissoras de TV, parceiras do programa. E claro, de grandes empresários que ao longo de nossa trajetória têm nos avaliado, patrocinando o Goiás de Norte a Sul. Pela segunda vez a Odontologia Rio Verde vem participando desse prêmio e para a gente é muito gratificante estar participando dessa festa maravilhosa. E sabemos sim que nós fizemos por merecer esse prêmio e gostaríamos de estar aqui no ano que vem, no ano seguinte sempre, se destacando aí na região noroeste, destacando não só na região noroeste, mas em toda a Goiânia, com as cinco unidades que nós temos hoje dentro de Goiânia e Senador Canedo, e que possamos levar aí cada dia mais a saúde bucal a todos os goianos e goianienses. Grandes trajetórias de empreendedorismo merecem mesmo serem reverenciadas. Por isso, a segunda edição do Prêmio Goiás de Norte a Sul foi preparada com muito zelo. Na abertura do evento, o casal de dançarinos Cássio dos Santos e Denise Pedrosa, da Academia Expressão, fez uma linda apresentação. Para fechar com chave de ouro, foi oferecido um coquetel ao som de Fabrícia Eggers. Tenta até o fim E até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim